Que riqueza! Eu adoro texturas gráficas, gente! É muito rico! O que são texturas gráficas? São efeitos que podemos dar a um desenho através de pequenos traços repetidos. Professora, eu achei que textura fosse aquela coisa de parede, mas é também. Nós vamos ter a textura tátil, que é o que a gente pode sentir com as mãos. Nós vamos ter ambientes que são lisos, ambientes ásperos. Quando a gente faz aqueles desenhos na parede, a gente tem aquela textura mais grossa na parede. Isso é chamada de textura tátil, porque nós podemos sentir com as mãos. A textura gráfica, nós só podemos perceber através dos olhos, mas ela causa a sensação de que tem diferentes cores, diferentes volumes em uma imagem através dessa sobreposição de linhas. Gente, não são rabiscos. A professora fica muito triste quando eu falo, vamos trabalhar com textura gráfica, vamos criar várias texturas, aí as crianças começam a rabiscar aleatoriamente. Não é um rabisco aleatório, são linhas organizadas. Elas podem ter vários sentidos. Aqui coloquei exemplo, inclusive o fundo na nossa tela é uma textura gráfica organizada. E eu quero apresentar a vocês uma querida que eu amo de paixão. Ela é rica de criatividade. Ela é rica quando ela usa essas texturas, que é a Lila Saraiva. Gente, Lila, ela faz cada desenho maravilhoso usando textura. E aquele retrato? É retrato? Ou será que foi um autorretrato? Autorretrato. A Lila fez um desenho dela e preencheu com texturas gráficas. Olha como deu um resultado interessante. Eu sou apaixonada com esse desenho. Olha a riqueza de detalhes destes desenhos feitos em texturas gráficas. Inclusive, lá no patch de vocês, corre lá. Tem uma atividade sobre textura gráfica. Porém, pede que vocês façam uma colagem. Então, vocês vão fazer uma colagem. A Lila também trabalha muito dessa forma. Ela retira uma imagem da revista e faz o seu entorno todo com texturas gráficas. Essas texturas podem ser coloridas ou podem ser preto e branco. A Lila trabalha um pouquinho dos dois. E usem canetinha preferencialmente ou a caneta esferográfica. Vai ficar mais fácil para que vocês consigam fazer essas linhas variadas. Combinados? 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 A CIDADE NO BRASIL